E o impício, o Congresso numa página bonita, democrática, abertamente, com ampla oportunidade de defesa, caçou o mandato. É verdade que se eu olhar agora o que nos levou a caçar o mandato do Collor e o que está acontecendo de roubalheira e bandalheira, eu tinha que pegar o caso do Collor e mandar para o juizado de pequenas causas. Obrigado.